E aí galera, beleza? Aqui é o Piageta E Tô aqui de novo pra gravar Outro vídeo, né? Já é sábado, né? Hoje Não sei se tá saindo hoje Que eu tô gravando mesmo Mas... É isso, né? É... Eu vou gravar mais um vídeo E eu tenho que falar rápido Porque se não Só que eu posso gravar hoje Por 7 minutos Esse vídeo aqui Por causa que é o máximo que O celular também tá aguentando Hoje. Mas vou assistir Tentem não rir 56 Hashtag 56 Impossível, se rir perde Do mesmo canal do Do último vídeo que é do rir tv brasil Mas vamos lá, vamos assistir Entra, né? Tá, gente, tudinho Vamos ver Fala no Acre aí Alô, 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 alô Alô, brigadão Tá, vai Mas sei lá, né? Vamos lá A gente já viu Uma outra vez Já vi uma outra vez? 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 Já vi, meu amor Valeu Tchau 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 Vai, vai Menos 3 dá 18 E... 1 mais 1 1 mais 1 dá 2 E 2 mais 2? 3 Menos 3 dá 4 Muito certo Tô louco Eu já imagino que quer Eu já imagino que quer Sabia Eu sei, é velho É velho, é velho Amor Por que vai ter um flip lá? Por que que é duro? É velho muito alto que vem Espera aí Vamos abrir uma porta Pode errar Acho que não é vista E se for do outro lado? Melhor jeito de abrir uma porta Melhor jeito de abrir uma porta O que é isso? Mota aí em periód Posso matar isso Vamos abrir uma porta É velho muito alto que vem Não é jeito de abrir uma porta E se for do outro lado É velho muito alto que vem O que é isso? É velho muito alto que vem Obrigado. O que é isso? E velha merda. Sobe nada. O que é? O que é? O que é? Vai, Martinho! Vem até aqui, ó! Vem até aqui, ó! Vem até aqui! 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 Tá bom? Tá terminando! Tá bom! Bom, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deem like! Se inscrevam no canal! Eu já tenho que terminar o vídeo, né? Por causa que... Tem pouca coisa pra gravar, né? Por causa do meu... Eu vou deixar aqui! Mas... Tá bom! Deem like aí! Se você é novo, se inscreve no canal! Tô chegando a 50 inscritos! Até o fim do ano a gente consegue! Vamo lá! É... Mas... Tá bom! É isso! Favorita o vídeo! Comenta alguma coisa aqui embaixo! Caso você queira! Pode até comentar crítica! Mas daí eu não vou ligar mesmo! Então... Mas... Bom! É isso! Como eu até falei antes e... Tchau! Tchau!